Olá, vamos utilizar o Surface Hub para fazer tabelas dinâmicas e perceber como é que o Surface nos pode ajudar a aumentar a produtividade do nosso trabalho. Iniciamos a sessão e ele de imediato abre-nos o whiteboard, podemos aceder, converter em formas, converter em tabelas e de imediato começamos a fazer a nossa tabela e as anotações no ecrã. Eu posso fazer uma forma e ele ajuda a corrigir. Eu vou criar várias colunas para a tabela que eu quero criar e várias linhas. Em seguida, vou começar a escrever dentro dos campos que estão disponíveis. Lisboa, Porto, Faro, Coimbra. O Surface Hub ajuda-nos a criar a nossa tabela de forma simples. Podemos continuar a preencher com a informação que queremos. E ter assim uma tabela facilmente feita através do Surface Hub.